Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Sou tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vou te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia, você devia Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Eu vou te agradecer Você devia agradecer Eu vou te agradecer Eu vou te agradecer Amém.